Oi Paulo, boa noite para você. Está aqui ela montada e aqui a imagem que ela está produzindo. É até onde eu cheguei, tá? Estou vendo que essa imagem está aparecendo uns quadrinhos assim. Eu não sei dizer se isso é da fita, se é um defeito que ela já tinha, tá? Então está aqui a tua camerazinha, conforme eu prometi que eu ia fixar os... Que de rolo ele ia dar o meu máximo, tá? Então eu cheguei até aqui. Não sei se essa fita está com problema. Depois você me reporta aí, me lida, pode fazer... Perguntar alguma coisa sobre ela, tá? Um abraço para você e uma boa noite.